é mais uma montagem numa boulevard 1500 c c 1500 2007 e da onde 14 polegadas 1 e 1 quarto com redução todos os cabos novos freio e embreagem aeroquip chicote passado por dentro do guidão no guidão de 14 não precisa fazer emenda no chicote é só soltar o conector e passar por dentro do guidão que tem aqui a furação pois é só montar de volta o conector aqui dentro do farol é isso aí ó